Música Quando as chuvas são intensas e provocam alagamentos, a rua Doutor Beltrão no bairro Industrial, mais conhecido como Baixada Industrial, é alvo de inundações em Pato Branco. O empresário Vinícius da Silva tem seu estabelecimento neste endereço e sofre com a ação das cheias. Há exemplo daquela de outubro do ano passado, quando Vinícius chegou para trabalhar, ao abrir a empresa já percebeu que teria problemas com a água pela quantidade de chuva. Nós chegamos pela manhã, já o nível de água já estava começando a subir, por volta de nove e meia da manhã o nível de água estava bem alto e foi subindo no decorrer da manhã. Próximo do meio dia ele acabou subindo acima do nível do piso da empresa, a gente ficou aqui com mais ou menos de 10 a 15 centímetros de água sobre toda a nossa empresa. Após ali uma e meia esse nível começou a baixar, o nosso barracão já é construído acima do nível da esquina para poder dar essa vazão e não acontecer isso. Infelizmente, nesse dia foi tão sem precedentes assim, subiu demais a água e acabou enchendo tudo. A empresa ficou fechada por quase dois dias. A gente teve prejuízos na questão do imobiliário, tudo isso, a gente teve que levantar o máximo que deu, temos equipamentos de clientes, tivemos que levantar tudo isso para não pegar a água, e não tivemos, não tinha como entrar, porque de esquina a esquina tampou totalmente com água, e no dia posterior também a gente teve que ficar praticamente mais de meio dia fechado devido a fazer limpeza e todo o restante. E o prejuízo fica, né, porque um dia faz diferença no orçamento no final do mês. Com certeza, totalmente, fora o prejuízo imobiliário, né, que daí você tem que trocar partes de madeira que molhou, prateleiras, enfim, tudo isso. Graças a Deus as máquinas dos clientes a gente conseguiu levantar todas, né, Mas se tivesse molhado seria mais o prejuízo de indenizar aí uma possível indenização de um cliente. Muitos anos a mesma história, sempre o prejuízo, o problema não é resolvido. Assim, a gente fica bem triste, né, porque isso já vem há muitos anos. Claro que nunca tinha sido dessa forma, mas enfim, as autoridades públicas, a gente vê que elas não tomam uma iniciativa para resolver o problema, definitivamente, né. E isso é o que mais frustra a gente como empresário aqui do local. Na última enchente, duas crianças perderam a vida após o carro que a família estava ser arrastado pela enxurrada no interior de Pato Branco. O fato ocorreu na comunidade São Miguel Cachoeirinha. As buscas começaram imediatamente após o carro cair no riacho. Os profissionais do Corpo de Bombeiros usaram todos os recursos possíveis para localizar os irmãos Nicolas e Nicole Rodrigues. Cães varejadores, mergulho. Cumprir a missão com sucesso. O que é? Encontrar o corpo. A gente sabe já da aflição da família, né, então assim, a gente também tem essa, vamos dizer, essa autopressão, né. E o que a gente quer é encontrar o corpo, né, a gente sabe que é um momento difícil e a gente também fica, a gente fica sentido, né. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho da forma mais profissional possível e realizar o desejo da família ali que é encontrar o corpo. O corpo da Nicole Rodrigues foi localizado na quinta-feira, 13 de outubro. Depois o Nicolas Rodrigues, dia 17 de outubro, um domingo. Mas como é o trabalho dos bombeiros nos casos de temporais? Os alertas e previsões são encaminhados para eles. Assim as equipes ficam mais atentas para possíveis atendimentos. Então a gente tem a equipe de serviço diário, é uma equipe mais reduzida, mas tem aquilo que nós chamamos de plano de chamada, que a gente aciona em caso de ocorrências maiores, né. Então aí nós temos as ocorrências de uma chuva intensa, temporal, e outras situações que porventura vem a necessitar de mais bombeiros para poder atuar. Nesse tipo de ocorrência, são muitas chamadas ao mesmo tempo. O pedido principal é lona, para cobrir os bens. A demanda é muito grande, ocorrem muitas chamadas. Então a gente orienta para que as pessoas que queiram proteger seus bens, com um pedaço de lona, algo nesse sentido, venham ao corpo de bombeiros e façam a retirada aqui. Porque geralmente as nossas equipes nessas situações já estão fora atendendo alagamentos, queda de árvore, queda de barreira, né, dando apoio para a população nesse sentido. E o 193 é o canal de contato, né. Materiais, equipamentos e pessoas em condições para poder dar o apoio necessário nessas situações. Trabalhando, socorrendo, orientando para evitar acidentes e outras complicações. Proteger os seus bens, né. Então, às vezes, um ou outro exagera um pouco aí nesse sentido e cabe a nós orientar. A gente até entende, às vezes, porque é algo que a pessoa demorou tanto para poder comprar, para poder juntar o dinheiro, né. Então a gente entende, mas a nossa orientação é de que o que for fazer tem que ser com segurança. Então, por exemplo, a situação de destelhamento, né. Então, a gente orienta que durante o temporal, durante as chuvas, não façam esse conserto. Por quê? Porque é perigoso, está chovendo, está liso, né. Então, após a chuva, após o temporal, então faça esse conserto. Então, são orientações que a gente busca repassar para a população. O resumo das enchentes, principalmente daquela de 11 de outubro de 2022. Muitas famílias e empresários, a sociedade, ela trouxe sofrimento, dor, prejuízo físico, material e emocional.